Olha como ficou o meu banchi, mano, sério, olha como ficou, ficou na roda pura ali, mano, ó E aí galera, beleza? Papo trazendo mais um vídeo, estamos de volta com o GTA V E hoje quero mostrar pra vocês uma casa muito louca, velho, uma casa que faz umas paradas muito brisadas, mano Que dá pra você fazer uns treinos muito loucos fora do normal Mas claro, né, queria pedir também pra você já se inscrever no canal, deixar o seu like, né Porque o canal já tá chegando aí na marca dos 1.200 inscritos, cara Muito obrigado aí você que se inscreveu e eu vou morrer, velho Nossa! Caraca, mano Mas é isso aí, pessoal, a gente vai lá na casa agora, a gente vai descobrir aí o que tem que ser feito aí, né O que dá pra fazer nessa casa, o que ela tem de anormal, beleza? Então se gostar do vídeo, deixa o like, se inscreve aí e bora pra casa! Bom, galera, a casa fica nessa região aqui, tá? Perto desse prédio aqui, que era muito famoso lá no GTA Online, beleza? É só vocês seguirem nessa rua reto, tá? Vou mostrar pra vocês aqui certinho onde é que é a casa Primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é o que mais me chamou a atenção Que é o telhado dela que tem duas coisas, velho, muito legais, mano Só pra começar o vídeo, a gente já pula aqui nesse morro aqui, ó Que dá pra subir e olha aí, velho Já quase que deu certo ali a parada ali Eu não sei se com esse carro vai dar muito certo, né Mas se não der certo, o carro de rua funciona sempre Olha lá, velho Com esse também dá, velho Por mais que a frenteira dele é grande, também dá O carro, esse aqui não tá dando tão certo porque a frenteira dele é grande Mas já deu pra notar que eu quero mostrar, né O teto da casa come a frenteira do carro inteira, velho Até pegar fogo e desligar o carro, tá? Mas isso acontece mais com carros de rua, tá? Olha lá Começa a amassar o carro inteiro E às vezes tá sugando tanto, velho Que o carro não consegue nem sair, mano Entendeu? De tanto que suga o carro, velho Olha lá, tá pegando fogo o meu carro, velho Olha lá Eu não sei o que acontece, velho Era pra, sei lá, o carro bater ali e não entrar ali de baixo Mas o teto da casa suga o carro pra dentro, ó Eu não consigo tirar o carro Eu não consigo, olha lá Minha roda não encosta no chão, olha lá Ele sugou o meu carro E é capaz dele desligar Ih, ó, 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 ó Deixa eu ver se eu consigo tirar Eu não consigo tirar o carro, velho Olha lá, tá sugando o carro de novo pra dentro Olha lá, a roda tá subindo de novo, ó Mano, é muito... Muito brisado isso aqui, velho Que que é isso? Olha lá Eu não consigo, olha lá O carro fica se mexendo Deixa eu ver se eu consigo tirar ele agora Olha isso, velho O carro começa a quicar, mano Ele desligou, olha lá Ele desligou E tá quicando, ó Eu não tô mexendo Ele tá desligado, olha lá Ele tá quicando sozinho Olha que brisa, mano Olha que doido Ele tá mexendo sozinho, cara E... Ó, o teto da casa É que tá mexendo ele, pessoal Não é eu, ó O carro tá desligado Não tem como eu fazer nada A não ser virar os volantes Né, o volante aqui Mas... Fora isso, olha lá O carro tá se mexendo sozinho E a casa tá comendo Na frenteira do meu carro, ó Ó, o Franklin lá dentro, velho O Franklin tava todo bugadão lá dentro, velho Que doideira Acho que parou Acho que parou Tá Eu vou fazer de novo com outro carro Mas primeiro Vamos detalhar outro assunto aqui A forma que o seu personagem anda Em cima desse telhado, né É igual o personagem do modo online Bom, todo mundo sabe Que tem várias áreas do GTA V aqui Que o chão fornece pra você Essa forma de andar Igual no GTA Online, olha lá E fora que ele anda igual no GTA Online Mas anda todo bugado, olha lá Parece que ele tá subindo e descendo Alguma coisa, olha lá E outro detalhe Ele não corre, tá Ele só anda assim, ó Ele só anda assim Ele não consegue correr Normalmente, olha lá Tem um canal aí Que chama Reviews de Games Que eles fizeram aí um vídeo falando sobre O suposto easter egg do Bully, tá Quando eu vi esse vídeo Já sabia que aquele local lá Que é, no caso, a faculdade Aqui do GTA V Já sabia que a faculdade do GTA V Tinha a... É... Como você andar Dessa forma aqui Numa área lá No chão, né E aí eles falaram que Possivelmente era um easter egg do Bully Por conta com o Frank Que ele tava correndo, né Sei lá Muito estranho Provavelmente possa ser, né, velho Mas eu acho mais que é um bug mesmo Né, de chão Porque... Da mesma forma que dá pra andar No chão lá da faculdade, né Que é por conta De ser uma faculdade Que eles falaram Que era um easter egg do Bully Mas... E esse teto aqui? Por que que esse teto também Tem o mesmo efeito do chão? Não sei Não tô querendo aqui, né Desmerecer o canal deles Eu adoro demais Review de games Mas... É... Voltando ao assunto aqui Eu quero só falar desse telhado E não é o telhado inteiro Que faz isso, não É só essa área aqui E essa aqui, eu acho, ó Aqui em cima Já dá pra você andar normal, ó Já dá pra você correr, ó Ó... A forma que o Franklin anda normalmente Como vocês sabem É assim Ó... É assim Já aqui embaixo, ó Ele vai andar diferente Ó... Tá andando diferente E ele não corre, ó Aqui ele não corre Tá? Vocês podem fazer o teste aí Eu vou mostrar pra vocês A localização do mapa aí na casa Fica bem aqui, ó Firmeza? Fica bem aqui, ó Então vocês podem vir aí Né? Na nova geração Na antiga também Eu duvido que a Rockstar Tenha consertado isso aqui Eu acho que nem ela sabia disso aqui Tá? E outra coisa A gente vai fazer também o... O bug do carro de novo Quero mostrar um outro bug Que tem nessa casa aqui, velho Né? Eu não sei qual é o motivo Mas... A churrasqueira, velho Ela tá enfiada dentro do chão Junto com o bujão de gás, velho Dá pra ver só a... A beiradinha do bujão de gás aqui, olha Só... Se eu dar um tiro Ela vai subir Olha que... Coisa foda, mano Tem que estar enterrado Debaixo do chão lá, velho Eu não... Não consegui entender Por que que essa casa Tá tão bugada assim, né? Não sei Às vezes a Rockstar É... Foi proposital, né? Mas é outro detalhe Que eu quis comentar Aqui nesse vídeo, né, mano? Essa casa tá toda cheia de bug Cheia de erro Eu não explorei ela Muito, não Eu só vi esses três erros aí Até agora, né? Mas vamos pegar outro carro De rua aqui Deixa eu ver se passa Um carro de rua aqui Pra gente poder fazer outro teste Ela tá vindo Mais um carrinho de rua aí Tá vindo um Feltzer Um Feltzer O Feltzer é perfeito, mano Aliás Quando eu descobri esse bug Do carro aí No teto É... Eu tava com o Feltzer Tá? Eu tava com o Feltzer E aí eu acabei Caindo lá e Deu esse bug Monstro aí, velho Olha que loucura, velho O carro entra pra debaixo do chão E ele é chupado, mano Olha só Olha lá Eu não tô fazendo força Não tô acelerando Nem dando réu O carro tá parado Mas tá tremendo Igual a vara verde, ó Vamos enfiar ele O máximo que pode Olha lá Mano Teto Louco, mano Vamos ver se eu consigo Tirar o Feltzer daqui Pra gente ver como é que ficou A destruição aqui Pera aí Vira, vira, vira Olha lá Pegou fogo, velho O carro, mano Bom, de trás Eu acho que não vai dar muito, não Tem que ser um carro Que tem uma traseira menor Mas O carro explode, mano Sério De frente O carro só pega fogo E desliga De costas O carro explode, velho Eu não consigo entender, velho Não, na verdade eu consigo sim É porque atrás É mais sensível O carro no GTA V, né Tanto que se você cair mais de costas O carro explode, né Por conta do tanque de combustível, né Ah, é o Banshee, ó Banshee é de boa Ele tem uma traseira mais fina Que o Feltzer Então Acho que vai dar tranquilão E se eu não me engano também O Feltzer O Banshee Ele tem um Uma destruição um pouquinho maior Que o O Feltzer, né Pera Calma aí, Zé Olha lá, o carro não quer sair nem assim, mano A casa tá chupando O carro todo Olha Cara, que brisa Bom, vamos de ré aqui pra vocês verem, ó Pera Aí, ó Eu acho que de ré o carro explode, né Pelo menos quando eu fiz isso com o Banshee da última vez Ele explodiu, velho Olha só como é que ele empina A casa empina o carro, velho Olha só que loucura É muito louco isso Como é que amassa o carro, velho Sei lá Podia ser igual o balanço do GTA IV lá, né Que eu jogo o carro lá longe, né Ih, até arrancou, velho O porta-malas do carro Olha como é que ele destrói, gente Vamos ver o que vai dar isso aí Se o carro vai explodir, não sei Tá tremendo bastante, mano, olha Recomendo muito vocês fazerem isso aí, velho É, chega a ser um pouquinho divertido Mas eu achei muito interessante trazer essa casa pro canal, velho Que ela é cheia dos bugs, velho Olha como ficou o meu Banshee, mano Sério Olha como ficou Ficou na roda pura ali, mano, ó Pra ver a roda inteira ali saindo Vamos de frente aqui de novo Pra ver o que mais o Banshee faz aí Olha, mano Tá arrancando o capô do carro Olha o Franklin lá dentro Todo bugadão, velho Pegou fogo já, mano Olha o estrago Que essa casa faz, mano Com telhado Faz com carro Olha só, velho Tem condição um negócio desse? Bom, pessoal Mas enfim O vídeo de hoje é esse Espero que tenham gostado, velho Essa casa aí é cheia dos bugs mesmo Mas eu achei muito sinistro, velho Por isso que eu decidi trazer pro canal Esse bug aí, tá? Desculpe qualquer erro aí Qualquer coisa, tá, pessoal? Mas eu espero de coração que tenham gostado O canal aí tá chegando aos 1200 inscritos Então eu queria que vocês se inscrevessem E eu acho que o carro desligou, velho O carro desligou aqui Mas então é isso, pessoal Deixa o like Se inscreve aí O que vocês acham, velho? Se é uma bobeira esse negócio que eu trouxe aqui hoje Mas se você gostou, né? Comenta aí São três coisas de uma vez só Que eu trouxe na região dessa casa, cara É muita coincidência O telhado lá que engole o carro É o teto da casa também, né? Que não é só esse teto, tá, pessoal? É vários outros telhados de casa Que tem esse erro Vários chões, né, mano? Que tem por aí, né? Outro chão também De outros lugares, né? Tipo da faculdade Na casa do Franklin Também tem uma área lá Que dá pra você andar assim, ó Tem muita coisa, velho Que dá pra você andar assim aqui no jogo Mas também é o... A churrasqueira bugadona Enterrada debaixo do chão lá, né? É só aqui que eu vi Praticamente, né? Mas provavelmente deve ter também Em outros lugares, né? Mas então é isso, pessoal A gente se vê no próximo vídeo Valeu Falou